Bom, lesmas e caramujos, de onde vem? Do próprio ambiente. É vasocontaminado, é solo contaminado, é um ambiente úmido e tudo mais. Não tem muito o que fazer, tá? Tem algumas receitas que funcionam? Tem. Cerveja funciona? Funciona. Chuchu funciona? Funciona. Sal, então é uma maravilha, né? Mas para o sal você tem que achar. Tá, então, tamanho reduzidíssimo, mais fácil de causar lesão. Aqui, uma lesma sobre uma folha. Isso aqui, olha, já não parte do muco que ela está deixando sobre a planta. Esse muco, só o próprio muco já pode causar uma lesão. Então, aqui. Bom, esse é o nosso grande problema, tá? Engraçado, essa lesão aqui me lembra daquela primeira doença ou não? Lembra? Ali não era o ataque de Tentecóris, é diferente, mas era um ataque de um inseto, tá? Tentecóris, bicolor, esse inseto é a praga de qualquer corquidófilo. Primeiro, ele se esconde com uma velocidade ímpar. Você olhou, já não viu mais, ele já se escondeu, tá? Então, ele vai sempre para trás da folha num cantinho que você não consegue enxergar, tá certo, senhor Wilson? Segundo, a velocidade de propagação dele é assim enorme. Você vê um hoje, dois amanhã, tá? Ou para um casal. Daqui a uma semana você vê milhares. Então, é muito rápido a propagação. Então, é tomar cuidado nessa doença. Não tem o que fazer. É inseticida, tá? Inseto é inseticida. Qual inseticida você recomenda? Qualquer SBP da vida resolve em nível doméstico, tá? Ah, eu tenho um orquidário muito grande, eu tenho mil plantas na minha coleção, tá com o ataque de Tentecóris. Você pode pegar o SBP ou partir para um inseticida mais profissional. Lembrando que hoje, qualquer produto agroquímico, você precisa de um receituário agronômico, autorização, equipamentos e tudo mais. Tá? Então, SBP resolve. Você pode sacar o SBP lá na equipe? Pode, sem problema nenhum. A única coisa é o seguinte, SBP ou qualquer outro aerosol, distância de 40 centímetros da planta. Por que 40 centímetros? Ele está sob pressão. E o gás, quando sai sob pressão, ele gela. Então, se você aproximar muito... Ó, acabei de ver um Tentecóris aqui na pontinha. Eu vou lá com inseticida para acertar no Tentecóris. O jato gelado que está saindo, ele vai necrosar, ele vai matar, ele vai necrosar aquela parte da folha. Então, é uma porta de entrada para... Você matou o Tentecóris, mas você abriu a porta. E lembrar que o Tentecóris ou qualquer outro inseto, você não mata diretamente ali, mas a pulverização no ambiente. É que eu estou com... Hoje, sendo que eu fui olhar lá, está tipo aqueles ácaros, os amarelinhos lá na folha. Aí, já está para ver, já fiquei pensando... Ácaro... Não, não, amarelinho, que nem lindo. Tá, a gente vai falar, a gente vai falar, a gente vai falar, a gente vai falar sobre ele. Tá. Ô, Carlos. Oi. Eles com a amarela, eles são criotinhos, eles fazem umas aranjinhas, senhor. Sim. Um monte. Esses peitinhos aí, é tudo é uns criotinhos, né? Sim, é isso mesmo. Tá, todas essas... A mesa que é amarelinha, você não quer matar... É, mas mesmo a amarelinha pode matar quem resolve, viu? Eu só falo de Joani, então viu ali na folha, pode matar embora. Olha só, o ataque dele sobre a folha. A Gisele me trouxe hoje uma planta para recuperar aqui. Ó, a Gisele trouxe hoje uma planta para recuperar a planta. Dá uma olhadinha, ó, isso aqui é tentecóris. Tá, tá com tentecóris? Não. Mas a lesão que ele deixa na folha. E uma questão importante. Numa exposição, numa exposição de orquídeas, se eu tiver uma planta com uma folha assim, ela não entra em exposição. Tá. A própria equipe que está recebendo plantas, na hora já descarta essa planta. Ou seja, leva embora, não me deixe isso aqui. Porque é uma porta de entrada, tá? Aqui está controlado. Mas eu não sei se foi controlado, percebe? Então, pode ter ovos. Então você tem uma porta de entrada. Então isso aqui é uma lesão provocada pelo tentecóris. Esse sim é a praga mais importante na orquidofilia. O próprio ambiente, tá? Em orquídea, você tem epidêndro. Se você tiver epidêndro, é uma porta de entrada dessa praga assim, que é absurdo. Se você tiver... Tem um grupo de plantas... Não, não. Não é orquídea. Lírio. E tem um outro grupo de plantas também. Que é assim, pega de monte. Não tem o mesmo tipo de lesão na orquídea. Mas ele se propaga com uma velocidade muito grande ali. E qual é o lírio da paz? Não, não é o lírio da paz. É... Amarilis. Não, não é Amarilis. Bom, depois eu lembro o nome direitinho. Trips. É uma doença que pouco se fala, porque não é visível. Tá? Então, visível assim. Trips são pequenos insetos. Tá? Deixa eu ver se... Aqui, ó. Isso tá numa ampliação assim, de algumas centenas de vezes. É bem pequenininho. Você encontra vários. E ele vai como se fosse enroindo a epiderme. E quando você vê, já tá tudo tomado. Aqui, ó. Como fica a folha. Tá vendo, ó? No ataque de Trips. E isso é uma porta de entrada para outras doenças. Cochonilha. Cochonilha é o outro grupo de insetos que enche muita paciência, né? Tá? Cochonilha, consigo controlar, consegue. Até com SBP, nível doméstico. O que eu recomendo é o seguinte. Faz uma aplicação hoje. Tá? Vamos falar em SBP. Pra ser mais... Faça uma aplicação hoje. Daqui a uma semana, eu faço outra. Daqui a 15 dias, eu faço outra. Nesse meio tempo, você tem que acabar com isso. Tá? Agora, se eu utilizar alguma inseticida mais potente, ou sistêmico, aí é 0, 15, 30. Aplico hoje, aplico daqui a 15 dias, e depois de 30 dias, eu aplico novamente. Funcionou, senhor Edson? Funcionou desse jeito? Funciona. Oi? Não. De controle de doença. Dá, dá. Se eu tiver meia dúzia de planta, posso utilizar escova de dente, uma esponjinha, sabão de coco, sabão em pó, ninho. Tá? O óleo pode. Na realidade, qualquer óleo você pode. Porque o óleo, o que ele faz? O inseto, ele respira por filotraqueia. São aberturas no corpo. Então, quando você passa o óleo, o óleo gruda ali, tá? E ele não consegue analisar as trocas. Se asfixia o bicho. Mas o óleo, eu fiz, acho que talvez as rosagens erradas, você falou que o veneno... Sim, e queima. E queima, mata. Eu não gosto. Viu, Flávio? Eu, particularmente, não gosto. Cochonilha marrom. É outro grupo de cochonilhas. Então, a gente vê essa carapaça, mas por baixo da carapaça, a gente tem ali uma centena de cochonilhas fazendo um estrago. Aqui, ó. Pulgão, são os afídeos. Tá? Acho que é esse que você tem lá, né? Então, isso aqui ele tá sugando o cê. Por que será que eles estão sempre em brotos novos, em flores novas? Qualquer broto novo, qualquer flor, tem uma grande quantidade de nutrientes. Tá? Ou seja, entre você dar um pedaço de osso e dar o filé mignon... Tô no que é o filé mignon, né? Olha, formigas escravizam cochonilhas. Isso é uma curiosidade. Tá? Isso é uma curiosidade. Onde tem alguns grupos de cochonilhas, de pulgões... Na verdade, são pulgões, não cochonilhas. Tá errado ali. São pulgões. A formiga, ela vai mamar a secreção dos pulgões. Em outras palavras, o pulgão, ele está sugando a seiva e está defecando. Nessas fezes, tem uma grande quantidade de açúcar. Essa formiga vai lá e fica ordenhando, fica mamando o pulgão. Só que onde eu tenho pulgão, eu tenho formiga, eu tenho fumagina, que é a ação do fungo. Então, eu abri a porta para todo o ciclo. Então, não é só o pulgão. Foi o pulgão, foi a formiga, foi a fumagina e quando eu vou ver, eu perdi a planta. Tem gente que acha que a minha formiga está matando. Não, está mamando ali. Isso aqui, olha. Nas plantas que vieram do seu João, muita gente fala assim, ah, tem algumas raízes que estão deformadas. Não é deformado. Na realidade, é uma vespa que procria no interior das raízes. Então, a gente tem aqui, olha, várias raízes, uma raiz saudável, raiz sua ponta deformada. Quando a gente abre essa raízes, está ali, olha. A vespa e os ovos da vespa. Besouros. Esse é o famoso vaquinha, não é a joaninha. Esse chamam de vaquinha. A joaninha é benéfica no orquidário. A joaninha é carnívora. E joaninha se alimenta de pulgão. A vaquinha, não. A vaquinha, ela agride a planta. É uma porta de entrada para outras doenças. Então, está aqui, olha, de várias. Bem característico. Lesão por lesma e por insetos. Borboleta, é outro que causa um grande problema. Pulgão. Na haste. Uma lagarta. Lagarta. Gafanhoto. Um ataque de gafanhotos aqui. Controle de inseto. Para controlar o inseto, tem ali, olha, orquidário telado, armadilha adesiva, nin, SBP, inseticismo sistêmico, confitô, actárea, evidência e outros do gênero. Olha, eu diria, em particularmente, eu não gosto. Tem gente que usa e acha, assim, maravilhoso. Particularmente, eu não gosto. Eu acho que deixa a desejar em muitas coisas. Então, as pessoas confiam nele, mas, no final das contas, ele está trabalhando mais numa fitotoxicidade que, propriamente, no controle. Mais algumas aqui. Ácaro. Ácaro, na realidade, são aracnídeos, são oranhas. Eles são bem microscópicos e a lesão que ele gera é bem... Às vezes, a gente fala assim, não faz nada, mas ele está livre. No fundo do vaso, vou aí, colocando a nitrada de outros agentes. Bom, e aqui a gente falou de uma série de coisas. Então, só para encerrar, eu coloco isso aqui como um alerta. Nós falamos sobre venenos. Falamos sobre determinadas substâncias. Mas elas são pósseis. Então, é manipular com cuidado. Mesmo o SDP da vida, ele é tóxico. Então, depende muito de como a gente utiliza, dosagem e tudo mais. Aí, a própria embalagem, ela te traz segurança. A menos que você vire para você. Então, a própria embalagem te traz segurança. Mas, não deixa de ser tóxico. O mais importante é que qualquer produto, hoje, que seja um defensivo agrícola, somente com um receituário agronômico. Consegue comprar por aí? Tem alguns comerciantes que até vendem. É um risco para ele, é um risco para quem compra. Mas, a gente não tem nenhum produto específico para orquídeo. E os produtos estão sendo vendidos de qualquer forma. Tudo bem? Hoje, eu pretendia falar também sobre substratos, andubação e tudo mais, mas acho que já deu, né? Carlos, uma última pergunta. Toda. Essa semana, eu tive um ataque geral, ela atacava as formigas cortadeiras. E ela está atacando bem droga também. Não sei se é normal ou não. Tá. Formiga cortadeira. Como a formiga trabalha, que é importante entender isso, a formiga, ela não come o vegetal. A formiga, ela carrega a folha para dentro do formigueiro e sobre essa folha que ela levou, vai crescer um fungo, que é o alimento que ela utiliza. Então, quando ela leva para dentro do formigueiro, ela está pegando tudo que encontra pela frente e carregando. Então, ela vai atacar, não só outras plantas, como atacar a orquídea, qualquer planta que esteja na frente. Então, ela não come a planta. Ela leva aquela porção que ela cortou, carrega para dentro do formigueiro e sobre aquela folha cortada, que é rica em carboidratos, rica em glicose, rica em amido, a lei vai crescer um fungo, que é uma fonte de nutrientes para a formiga. Tá. Gisele, você vai fazer uma pergunta. Você se conversou com o pessoal que fala com a carta, que o peixe tinha falado, né, de tomar o cuidado, quando você não colocar o alimento, o alimento, o veneno e... Ah, sim. Desculpa. A orquídea não bobou. Desculpa. Bem lembrado, Gisele. Eu não comentei dessa forma, comentei sobre produtos, mas não da forma que você lembrou. São cuidados que a gente tem que ter desde a nutrição até o desenvolvimento da planta. A orquídea não é uma planta de crescimento muito rápido. Há uns dias atrás, teve uma postagem na própria página do Núcleo, onde um rapaz pergunta, eu estou com a minha orquídea, está com flor, está muito bonita, mas eu não vejo o crescimento do broto. Então, lembrando, a orquídea não é uma planta que você semeia, e ela se desenvolve em 15, 20 dias, floresce. Não. A orquídea tem um metabolismo muito lento. E por ser muito lento, ela se nutre de uma forma muito lenta também. E a gente vai e coloca adubo, vai e coloca fungicida, vai e coloca isso, vai e coloca... Então, a gente vai tendo um monte de características, estava colocando um monte de coisas sobre a planta, e no final, a gente está, ao invés de ajudar a planta, está fazendo mal à planta. Então, nutrição, sim, equilibrada. Controle, sim, equilibrada. Mas nunca sobrecarregando com nutrientes, nunca sobrecarregando com defensivos, sempre proporcionando assim, o melhor possível para a planta. Vamos lembrar de um detalhe bem simples. Como a planta vive na natureza, como a planta se desenvolve na natureza. A orquídea está lá, no alto da árvore, está quietinha, ela recebe água quando chove. Recebe nutriente pela água quando chove. Por que pela água quando chove? A fulige natural, o inseto que morre, as fezes do passarinho que estão ali. Quando chove, é lavado, vem para as raízes. E é ali que ela se nutre, de uma maneira bem lenta. Aí eu vou e falo assim, não, eu faço uma adubação que funciona. Eu adubo as minhas plantas todos os dias. Recomendo um grama por litro ou uso dois gramas por litro. Perfeito. Os bulbos chegam até a rachar de tão nutrida que está a planta. Legal, é uma porta de entrada maravilhosa para a doença. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de nutrição. É importante nutricião, é importante adubar, mas comedidamente. É importante cuidar, comedidamente. Nada em exagerar, nada em excesso. Day É importante. Oi, Oi, tchau. Oi, tchau. Oi, tchau. Oi, tchau. Oi, tchau. Tchau, tchau.